A expectativa para essa partida, o reencontro com o torcedor no estádio Alfredo Giacone, vocês que vêm trabalhando aí no novo comando, com o Humberto Louser, o que está dando para trabalhar, como é que você está se sentindo também com essa nova maneira que o Louser vem trabalhando com vocês, para garantir, para tentar conquistar uns três pontos em casa nesse final de semana, Chico? É, realmente muito feliz de voltar, jogar dentro de casa, depois de algum jogo fora de casa. A gente sabe a dificuldade, a importância do jogo, a gente sabe do adversário, a gente estuda o adversário. Mas com o novo comando, com o professor Humberto, a gente tem tentado o mais rápido possível entender o método do professor. E ultimamente foi mais de palavras, mas essa semana deu para a gente treinar, entender, né, em diversas formas, fazendo vídeos, conversando e dentro de campo também, que é importante. Então acredito que a gente vai fazer de tudo, né, jogando dentro de casa, a gente sabe a importância, sabe a força que a gente tem com a nossa torcida. Então a expectativa é muito grande, né, a gente se prepara muito bem para fazer o melhor. E espero que sábado a gente possa fazer um jogo importante, um jogo bem, né, um jogo bem para a gente sair com a vitória. Chico, e o que dá para esperar desse Atlético Mineiro, que pode poupar jogadores para esse jogo de sábado? É, sinceramente, independentemente se vier um time reserva, um time misto, um time titular do Atlético Mineiro, eu acredito que é a camisa que vai estar. Então tem jogadores de qualidade, né, eles têm um elenco muito forte. Então se preparar bem, se preparar bem e a gente se preocupar com o nosso time, né, o que a gente vai colocar dentro de campo, qual o ritmo, né, qual o jogo que a gente vai colocar. Então focar no nosso time, claro que a gente estuda, né, características de jogador e adversário, né, cada jogador pode oferecer uma coisa ou outra, mas se preocupar dentro de casa, se preocupar no nosso jogo, né, tentar entender, né, como eu falei, o nosso professor que tem chegado agora, e colocar em prática tudo aquilo que a gente tem preparado dentro da semana. A postura do Juventude em casa vai ser muito parecida daquela que foi no Morumbi ou tu achas que tem que ser um pouco mais agressivo por ser em casa? É, se eu falar isso aí, eu vou dar uma ajudinha no meu adversário, né, mas eu acredito, não vou falar em detalhes assim, mas é, é, força, garra, é, determinação que sempre a gente teve, é, não vai faltar, eu acredito que, é, todos nós estamos bem, bem focados, né, é, uma clima nova, um ambiente novo, né, com a chegada do professor, então fazer de tudo, né, tudo aquilo que a gente já sabe, a gente já conhece, colocar em prática, é, pra sair com a vitória, apreensão do resultado, né, e eu acredito que, é, claro, respeitando o adversário, mas colocar o nosso jogo em prática pra sair com a vitória dentro de casa. Chico, ontem foi um dos atletas que compareceu, né, ao jantar de aniversário de 109 anos do Juventude, e a gente viu o quanto a torcida, todos que estavam lá, tiveram um carinho muito grande, principalmente contigo, te chamaram pra tirar foto, e esse carinho é bem importante, né, até a gente tava comentando agora, tu disse, depois do jogo, a gente não tem esse contato com o torcedor. O quanto isso foi importante pra ti, pra vocês, o quanto isso também dá ânimo, né, tendo esse carinho, tendo esse respaldo do torcedor? É, realmente, foi um dia incrível, né, foi um dia muito bom, né, um dia muito feliz, muito legal, é, a comida tá boa, a festa tá muito boa, e foi muito legal, porque, como eu te disse antes, né, a gente recebe muito carinho, nós recebemos apoio, e muitas vezes, quando acaba o jogo, a gente não tem muito contato com eles, com a criança, né, mais que eles, é, eu também fui criança, então, quando, quando vem uma criança pra pedir alguma coisa, eu tento dar atenção pra eles, e ontem foi um dia legal, que a gente derrubou as barreiras, né, derrubou as paredes, e a gente conseguiu atender um pouquinho as crianças, o torcedor. E, pra mim, é um ato muito válido, né, porque é de menos que a gente consegue fazer pra eles, né, tirar uma foto, dar uma tolha, eu acho que é muito legal. E a força, o apoio da torcida, essa aí me dá muita força, ainda mais, pra continuar trabalhando e dar tudo dentro de campo. Chico, na tua avaliação, quanto o Juventude melhorou defensivamente, falando do último jogo, né, que o Juventude acabou não levando gols, e foi a segunda partida que o Juventude não levou gol no campeonato, né, então foi um ponto positivo, conseguiu um ponto fora de casa, não levando gol. O que que dá pra falar de evolução defensivamente desse jogo? Sei que é pouco, mas teve uma melhora. Sim, se a gente estudar os números, né, o São Paulo, no Morumbuí, eles têm um número muito alto dentro de campeonato brasileiro, né, então a gente conseguiu, sim, anular alguns jogos, alguns jogadores, e eu acredito que a parte defensiva, né, assim como a parte ofensiva, o professor tem falado que não começa só os defensores, né, na hora de defender, e nem também pra atacar não começa somente com os atacantes. Então a responsabilidade do grupo, a responsabilidade de todos, até desde o atacante, o centroavante, começa a marcar todos juntos, e na hora de atacar também não começa, não é somente os atacantes, e sim a partir dos goleiros, da zaga, do zagueiro, do lateral, começa a colocar a parte ofensiva. Então foi uma responsabilidade muito grande, né, e foi um conjunto dos jogadores que ficaram muito focados, né, que cumpriram algumas coisas, que o São Paulo tinha o melhor dentro de casa, e parabenizar o grupo, a entrega que tem feito, o bom jogo que tem feito pra sair com resultado positivo, jogando fora de casa dentro do Morumbi. O Juventude pode aproveitar o fato do Atlético estar focado nas oitavas da Libertadores, e daqui a pouco não estar tão focado assim no Brasileiro nesse jogo? Sim, eles têm um jogo muito importante na Libertadores terça-feira, né, e eu acredito que pra eles é um jogo muito importante também, jogando fora de casa contra a Juventude, mas o que tiver de aproveitar, a gente vai ter que aproveitar de qualquer forma. Então, jogando dentro de casa, independentemente dos jogadores que o Atlético Mineiro vai colocar, temos que aproveitar da melhor forma, pra valer a pena jogar dentro de casa, porque jogar fora de casa é difícil. Então, dentro de casa, a gente soma forte, e tenta aproveitar e buscar esses três pontos. Tchau!